O nosso trabalho surgiu pela necessidade de encontrarmos um substituto para uma molécula que se chama estireno, que é o monómero do polistireno e que é usado num amplo leque de aplicações industriais. O estireno de facto é usado porque faz com que os materiais acabem por ter excelentes propriedades térmicas e mecânicas. No entanto, infelizmente, é um material tóxico, é de origem fóssil e é muito volátil e, portanto, há uma exposição, digamos, das pessoas que estão a trabalhar com esse material a essa toxicidade. E ao longo de muitos anos tentou-se encontrar uma alternativa de encontrar materiais de base natural que pudessem replicar, no fundo, o uso do estireno, mantendo as suas propriedades mecânicas e térmicas. Isso tem vindo a ser estudado e até há pouco tempo os resultados que haviam ficavam um pouco aquém do que era esperado. O que nós fizemos foi que uma estratégia inovadora agarrámos num material de base alfapineno que pode ser extraído da resídua do pinheiro, fizemos duas modificações químicas, que eu não vou entrar em grandes detalhes, que são técnicos e o que é que conseguimos? Conseguimos que isso tenha uma molécula praticamente natural e provámos que ela poderia substituir diretamente o estireno em resinas de poliéster insaturado, que são, no fundo, resinas termoendorsíveis, que também têm uma aplicação enorme, nomeadamente nas tintas, na produção de condutas, na produção de vários tipos de materiais de alto consumo. E o que é que os nossos resultados mostraram? Mostraram que o nosso novo material de base natural não é volátil, portanto, não tem o problema que o estireno tem, não é tóxico e que nos permite obter no final os mesmos materiais com as mesmas propriedades mecânicas e térmicas e, portanto, provámos esse conceito. E foi com base nisso e nessa novidade que achamos que o nosso trabalho foi reconhecido para a capa da revista internacional onde o publicámos.